Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão sem anuidade do PagBank. É, já tivemos um vídeo mostrando sobre esse cartão, o pessoal foi a delírio aí, né, com esse cartão sem anuidade do PagBank um cartão internacional, Visa, não é pré-pago, não é de conta, ele é um cartão de crédito, é isso mesmo um cartão de crédito do PagBank, eu vou mostrar para vocês a fatura, já usei o cartão, já paguei a fatura vou mostrar detalhes do cartão e como você vai conseguir o seu cartão aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PagBank então lançou o seu cartão de crédito, não é pré-pago, tá? Não é cartões de crédito que você coloca dinheiro para poder usar, então deixa eu só mostrar para vocês esse cartão aqui, já expliquei uma vez, mas o pessoal continua com muitas dúvidas então eu quero mostrar para vocês e explicar para vocês entenderem direitinho esse cartão aquele cartão amarelinho, Mastercard, esse que vocês estão vendo na tela do vídeo ele é um cartão pré-pago, tá? O que é um cartão pré-pago? Eu necessito colocar um dinheiro nesse cartão eu preciso fazer uma recarga via boleto ou por outros meios dentro do PagBank para poder utilizar esse cartão pré-pago na modalidade crédito, para 30 dias O que é crédito para 30 dias, Leandro? Quando você passa esse cartão pré-pago ou pelo site, ou em aplicativos, ou em lojas físicas você precisa utilizar na modalidade crédito e o comerciante só recebe em 30 dias Nesse caso, as empresas de cartões pré-pagos, quando vai passar então para o comerciante ele demora 30 dias para pagar Caso o comerciante queira antecipar esse saldo, ele vai pagar a taxa de antecipação é dessa forma que eles vão ganhando dinheiro sobre esses cartões pré-pago além de passar na maquininha, ganhar por transação e outros meios de receber dinheiro também através de operações de cartões pré-pago Este cartão champanhe, este daqui, ele é um cartão da conta Então, este cartão aqui, dá para vocês verem, ele é um cartão da conta O que é cartão da conta, Leandro? O dinheiro que você tem no aplicativo do PagBank, na sua conta digital do PagBank quando você for usar o saldo que está na sua conta você vai usar este cartão aqui porém na modalidade crédito, sempre na modalidade crédito ou seja, quando você for comprar no site, lojas físicas, internacional, aplicativos, aplicativos móveis você irá usar ele na modalidade crédito porém, você não faz recarga no cartão você faz recarga na conta Este cartão aqui é um cartão de crédito Então, este daqui é um cartão Visa Dá para vocês verem? É um cartão Visa, crédito, internacional, sem anuidade Por que sem anuidade? Porque ele é um cartão de crédito Eu posso parcelar aqui em 12, em 10 vezes Da forma que eu quiser Se o estabelecimento oferecer parcelamento sem juros eu posso parcelar Se eles oferecer com juros, eu posso parcelar também Eu posso fazer saque nos caixas 24 horas com este cartão também usando o meu limite de crédito Leandro, eu posso listar cartões adicionais por ser um cartão de crédito? Por enquanto não Por enquanto é só cartão de crédito para o titular Só lembrando que até 31 de dezembro de 2019 o cartão tem a emissão grátis Portanto, o PagBank pode renovar para mais um período sem cobrar a emissão deste cartão como depois eles podem cobrar caso você não peça a sua conta grátis até 31 do 12 E este cartão Champagne, que é o da conta ele é totalmente grátis não tem tarifa nenhuma Já tivemos um vídeo mostrando para vocês No entanto, no site a previsão é até 31 do 12 de graça Então, corra aí Baixe a sua conta do PagBank grátis O link desta conta está embaixo do vídeo e o link de pedir o cartão é o mesmo da conta Você vai abrir a conta em menos de 3 minutos vai pedir o seu cartão grátis vai receber ele na sua residência Você vai movimentar a sua conta para pedir o seu cartão de crédito de crédito que parcela Este cartão Champagne é da conta grátis do PagBank e a previsão do site é até 31 do 12 grátis o cartão à emissão Então, corra aí faz sua conta caso você queira uma ótima conta digital vou mostrar para vocês a minha fatura em seguida E esse é o cartão de crédito visa internacional do PagBank Gente, com o seu aplicativo baixado conforme vocês estão vendo na tela do vídeo você vê aí no menu principal o saldo disponível bloqueado a receber recarga do cartão pré-pago no caso eu tenho 3 cartões pré-pagos e eu posso fazer uma recarga nesses 3 cartões transferência bancária eu posso transferir o dinheiro da minha conta do PagBank para qualquer banco eu tenho aqui a transferência instantânea que está escrito novo TED 5 grátis por mês e demais 1,99 transferência CPF e CNPJ disponível em um dia útil 1 grátis por dia então está aí para vocês a opção de transferências depósito em dinheiro eu posso fazer depósito em transferência bancária ou por boleto pagar contas recarga de celular transferir para o contato pagamento por QR Code portabilidade de salário eu posso também tá se tivesse disponível para mim aqui a linha de empréstimo pessoal estaria também um menuzinho aqui para fazer empréstimo pessoal porque a conta do PagBank também oferta empréstimos tá bom eu clicando então em extratos eu posso ver os extratos eu posso acompanhar minhas vendas eu posso verificar todos os meus cartões que eu tenho tá então eu tenho todos esses cartões aqui dois da conta um de crédito e três pré-pagos tá bom então aqui está o menu da conta do PagBank se eu clicar então em cartão você vai ver que eu vou ver meu cartãozinho o limite utilizado o limite disponível o dia do vencimento o melhor dia de compra com esse cartão a fatura aberta tá aí eu posso ver em tempo real as minhas compras que eu fiz pelo PagBank tá certo se eu clicar no menu você pode ver que eu vou abrir aí a opção e o bloqueio temporário recuperar senha e bloqueio perda e roubo tá no menu também tá certo e caso eu queira ver a fatura do mês anterior vocês estão vendo o status da fatura paga totalmente tá então fica reservado aqui e guardadinho para você as faturas que você pagou então do cartão de crédito este aqui do PagBank tá certo já tem um vídeo mostrando as taxas mas vamos a elas então taxa de juros rotativo R$10,99 ao mês juros parcelamento da fatura R$9,99 juros por atraso R$10,99 transações saques internacionais R$6,38 de IOF tarifa de saque R$29,99 taxa PTX venda 5% então estas são as transações do cartão no caso o PagBank lógico que ele é um cartão sem anuidade não tem tarifa nenhuma se você comprar parcelado sem juros lógico você vai pagar juros se você pagar atrasado então a taxa do rotativo esta que eu falei para vocês a taxa de parcelamento esta que eu falei para vocês também vai usar a internacional taxa PTX 5% mais IOF de 6,38 então está aí para vocês o cartão PagBank agora visa crédito Leandro mas eu tenho a conta eu tenho o cartão champanhe e não tenho esse cartão vai movimentando porque a PagBank já liberou várias pessoas vem liberando vários lotes de pessoas convidando muitas pessoas inclusive aqui no canal sobre este cartão que vem sendo aprovado para muita gente muita gente vem sendo aprovado nesse cartão de crédito do PagBank o Visa Crédito portanto mantenha aí os pagamentos em dia utilize a conta faz pagamento faz transferência usa o débito usa o crédito do cartão champanhe se tiver o pré-pago movimento também para que eles vejam para eles poderem ver o seu comportamento com a conta e assim você ser convidado como eu fui no PagBank da PagSeguro tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então ah não deixe de clicar no link que está embaixo do vídeo que te leva direto para a conta do PagBank em menos de 3 minutos você abre sua conta tá certo e ele é grátis vai receber esse cartão grátis também abraço de hoje meu amigo Rodrigo Santos um grande abraço Rodrigo também de Pernambuco um grande abraço Shirley de Oliveira minha querida um grande abraço para você também Alessandra de Ribeirão Preto um grande abraço para você Clóvis Filho São Paulo um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus